R.J.1. Oferecimento Drogaria Retiro. Mês das mulheres com descontos acumulativos no retiro vale mais. Cadastre-se. Boa tarde, o estado do Rio atinge a situação mais crítica desde o início da pandemia. Dez cidades da região estão com bandeira roxa, que é mais grave do que a vermelha. Paraty tem novo decreto e as aulas presenciais em todas as escolas da cidade estão suspensas a partir de segunda-feira. Medidas mais rígidas para o turismo em Angra dos Seis. Você vai saber o que mudou para o visitante que chega a Angra e quer fazer um passeio de barco. Estamos no primeiro dia do outono e o médico vai falar sobre como a gente deve cuidar da nossa saúde nessa estação. Mande perguntas para ele pelo nosso telefone ou pela internet. E sábado é dia de esporte. Entre os destaques vamos falar do campeonato carioca. O Voltaço entra em campo hoje e o artilheiro João Carlos bateu um papo sem firula com a gente. Graças a Deus tudo deu certo. Hoje eu estou aqui, a cidade me abraçou super bem e só tenho a agradecer. O RJ1 está entrando no ar na sua TV e também ao vivo no g1.com.br barra TV RioSoul. A gente começa falando do coronavírus e com uma notícia muito preocupante. Pela primeira vez desde o início da pandemia, uma região do estado do Rio está em bandeira roxa e 10 cidades dessa região são aqui do sul do estado. Eu vou falar ao vivo com o repórter Yuri Bandeira. Yuri, uma boa tarde para você. Isso significa um alto risco de contaminação, né?